na sua visão hoje como faixa preta de jiu-jitsu, qual o maior benefício de lutar competições de jiu-jitsu com confiança? Ah, evoluir. É isso. Acho que o cara tem que... Ele não pode se comparar com ninguém. Imagina se eu tenho um trabalho de nove às cinco e fico me comparando com o Mahamed, né? Não dá pra me comparar com o Mahamed. Não dá pra me comparar com o Mikhail Galvão. Não dá. Se você tenta fazer isso, você nunca vai ser feliz, nunca vai ser confiante, nunca vai acreditar que tá na tua hora de lutar. Mas se você se compara contigo mesmo, tipo assim, cara eu trabalho pra caramba. Tenho três filhos aqui. Tenho minha esposa, tenho meu trabalho, tenho meus cachorros aqui, tenho minha dor no joelho aqui, crônica. Tenho minhas quatro, cinco hérnias de disco, né? Meu bico de papagaio aqui no... Coisa, minha orelha estourada, minha unha encravada. Pô, e mesmo assim, tô aqui três vezes na semana treinando. Caramba, eu sou... Eu sou digno de chegar naquele campeonato lá e lutar e ganhar ainda por cima, né? E se eu perder, ninguém tem o direito de me apontar o dedo. Porque, caramba, eu sou, de fato, orgulhoso do que eu faço, da minha rotina do meu sacrifício, sabe? Quando você pensa assim, você vai pro campeonato confiante com o foda-se lá em cima, ligado no maior, no volume mais alto consegue, sabe? E você acaba conquistando muito mais do que as pessoas que estão ali só criticando, só falando, só comparando, sabe?